A repartição não tem segredo. Eu tirei de orelha a orelha e prendi todinho aqui atrás. Esse rabinho que fizemos, dividi em três partes e cada parte você vai fazer uma trancinha. E essa trancinha você vai soltar as mexinhas apenas de um lado. Você solta de forma que fique um furinho, uma parte vazada. E essa trancinha você vai soltar as mexinhas. Com as três trancinhas prontas, nós vamos agora começar a enrolar para formar a nossa flor. Você vai pegar a pontinha e começar a enrolar. Deixando a parte dos arcos para fora. E aqui nós vamos prender com grampinhos. Esse daqui é o número cinco. O número cinco basta para não sair a ponta lá do outro lado. Se for o sete, ele aparece. A próxima trancinha nós vamos vir por fora. Aqui você ajeita para ela ficar por fora e maior do que a anterior. E mais uma vez a última parte também colocando maior, mais para fora do que a anterior. Ajeita para ficar o mais homogêneo possível. Olha que flor mais linda, gente. E agora vamos trabalhar a parte de baixo. A parte de baixo, nós vamos fazer três ou quatro trancinhas. Você é que escolhe quantas que você quer. Se você quiser bem cheia, se você quiser só três. Você começa sempre fazendo a trancinha do meio. Que aí depois você divide mais. Se você quer mais duas para lá, duas para cá. Nós vamos começar uma trancinha de três pontas normal. Você vai puxar... A trancinha. Fazer igual eu fiz aqui em cima. Para deixar esse vácuo, tá vendo? Não vai puxar tudo, ficar um leque. Você vai deixar um furinho aqui. Passou uma, passou duas, passou três. Na terceira, você vai puxar do lado de cá. Apenas. Passou uma, duas, três. Puxa só do lado de cá. E vou fazer isso até terminar os cabelinhos aqui que eu peguei para essa trancinha. Esta é a do meio. Eu vou fazer mais uma em cada lateral. Aqui nós vamos começar a terceira trancinha. E enquanto eu faço essa terceira, vamos mandar beijo. O primeiro beijo, eu estou mandando para Lia Lima. Ela é de Guarulhos, em São Paulo. Lia, um beijo para ti. Outro beijo para Jossane Machado, de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigada pela participação. O terceiro beijo é para Jussara Monteiro. A Jussara mandou foto do penteado dela, que eu estou colocando aqui do lado. E também as redes sociais. Ela dá cursos, faz workshop de maquiagem também. Tem página no Facebook. Estou colocando tudo aqui embaixo para vocês acompanharem também a Jussara. Muito obrigada, Jussara. Um beijo para ti. E você que acompanha o canal, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar, comentar. É super importante para a gente crescer junto. Levantei as três trancinhas, penteio, ajeito, tudo bonitinho e volto elas no lugar. E aqui eu vou colocar o meu adorno predileto, que são os pontinhos de luz em espiral. Coloquei um aqui no meio, um em cada elástico lá embaixo. E assim fica pronto o nosso penteado de hoje. Nossa trança-flor maravilhosa. Não esqueça do meu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. E até a próxima.